Música 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 Diga pra mim aonde está Música Diga pra mim a razão Música 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 Eu não pude imaginar Que você pudesse me deixar Por isso não é tão bonito Me acoltei em seu corpo A verdade O seu corpo sem pensar Que vai Diga pra mim aonde está Para te dar Diga pra mim o coração E peça a brilhice e sorrisão E o meu ano de amor E o meu ano de amor